Senhor presidente, segundo secretário, vereadora Flávia, nobres pares, secretários que sempre estão aqui nessa casa, aos amigos, ô Buga, você também está aí de novo, né? A guarda municipal, internautas, enfim, meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria, eu vou até pedir para a Patrícia, você pode pôr as fotos, por gentileza, Patrícia? Eu gostaria de parabenizar de coração a Maria de Lourdes, acho que a Ana conhece bem, chamada de preta, irmã desse moço aí, disse que é bom de briga, mas é pequenininho, mas é um grande amigo, mas você não luta capoeira, né, Rodrigo? Parabenizar porque o espaço, agradecer à Prefeitura por ter cedido o espaço ali no Jardim Adorado, e parabenizar porque é um trabalho de amigos, da comunidade, e aonde você pode se confraternizar, principalmente, que nós chamamos, e o que eu vi foi, festa das crianças. Então, mande um grande abraço à tua irmã, sei que você tem grande parte nesse trabalho, na promoção de vários anos dessa festa, e que ela seja cada vez mais animada, que ela seja positiva, que mais pessoas possam ajudar, e que nós possamos fazer ali, em outros cantos da cidade, como eu vi, várias pessoas fazendo, essa, nesse espírito natalino, promovendo a ajuda, o bem, a alegria de uma criança receber um pequeno brinquedo, ou comer um pedaço de bolo. Então, parabéns a ela, parabéns aos amigos da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que promovem por vários anos essa festa. A gente fala de uma coisa boa e agora fala de uma coisa ruim, que infelizmente aconteceu. Eu conversei com a Maria Amélia, minha eterna professora, e aqui já foi falado, e até pela minha surpresa, mais escolas foram assaltadas nesses finais de semana. E a integração foi premiada, foi a semana passada e a retrasada, e simplesmente furtam, levam as coisas, e é tão difícil comprar, a escassez, muitas vezes, de recursos na prefeitura. Infelizmente, o que a gente pode fazer? Eu acho que o executivo, foi aprovado um projeto da vereadora Ana, embora a escola tem câmeras, mas ela não está integrada, talvez, com a guarda municipal, que se acontece alguma coisa, a guarda poderia agir. Então, é no sentido de que a prefeitura possa interagir, aonde já tem câmeras, e aonde não tem, onde pelo projeto deverá ser colocada, uma ação um pouco mais rápida. Ela me falou que, infelizmente, levaram R$ 2 mil do pessoal que trabalhou, que ia ser usado em fevereiro. levaram laptops, levaram, quebraram algumas coisas. Então, dá dó, gente, a escola é aonde você ensina, aonde você vai gerar educação. E, infelizmente, não é a primeira vez e não é a única escola. Então, a gente pede ao Poder Executivo que olhem com um pouco mais de atenção naquilo que puder ser feito para evitar. para você poder pegar, de fato, os bandidos, esses vândalos que, infelizmente, justamente a escola vão fazer anarquia. Então, a gente pede que olhem com carinho para que se possa melhorar no quesito, principalmente em manter as nossas escolas, creches, porque no outro dia vai ter aula. Encerra-se agora, o ano que vem tem aula. Então, é uma ajuda de ação. Então, estudem com carinho a possibilidade de inibir os vândalos que venham fazendo isso nas escolas vinhedenses. Aqui, muito bem, já falou o Rubem sobre a emenda parlamentar do PMDB. E é engraçado, independente da posição, do vereador, situação, oposição, nós queremos o bem do município. Então, o deputado Caruso, o deputado estadual Caruso, fez um pedido ao deputado Baleia. Então, está aí, vindo 100 mil reais do governo federal, da emenda do deputado Baleia Rossi, que vem para Vinhedo exclusivamente para a saúde. Eu, na quinta-feira passada, eu conversei com o diretor da saúde, falei com o secretário, depois ele me passou para o diretor, para que pudesse entrar em contato com Brasília, registrar essa emenda. E é possível, Ana, que esse dinheiro venha ainda esse ano. Então, tomara a Deus que venha e que ajude o nosso município e ajude aí na saúde do nosso município. O PMDB colabora, eu acho que os outros partidos também colaboram bastante, e nós temos que buscar realmente benefícios para a nossa cidade. Quem sabe, ano que vem, vem mais 200, 300, 500, e assim que possa ajudar a melhorar aquilo que não está tão bom em nosso município. Eu não gosto de falar em parábolas, não. Mas o vereador Márcio não está aqui, ele comentou, ah, mas falaram que não ia pagar o décimo terceiro. Eu vou repetir pela enésima vez. Quem falou que não ia pagar o décimo terceiro, que estava ruim, foi o secretário da Fazenda, o senhor José Luiz Bernegócio. Então, ele que reproduziu. Não fui eu. Então, se o Márcio falou para mim, eu falo para o outro, vou deixar o recadinho aqui. O próprio secretário falou que estava muito difícil pagar. Ótimo, vai pagar. Mas posso falar para vocês? Não vai com obrigação. Cidadão tem o direito de trabalhar e ter seu décimo terceiro. Então, nada mais que obrigação. Então, se for para mim, estou devolvendo. Eu apenas reproduzi aquilo que o próprio secretário da Fazenda, o homem que tem o dinheiro, falou. Que dificilmente, acho que tinham mais testemunhas nessa casa de vereadores, que ele falou que ia ser muito difícil pagar. Então, a gente reproduziu. Graças a Deus, parabéns por já pagar a primeira, vão pagar a segunda. A segunda, mas na boa, nada além da obrigação do poder público. A palavra poder, ela é definida por vários filósofos, definida por nós. E muitas vezes se expressa, é o direito de deliberar, de agir, de mandar, de exercer autoridade, soberania, a posse a um domínio da influência ou até mesmo da força. Aí eu peguei dois cidadãos, que o Rodrigo gosta muito de Max Weber e Pierre Bordeaux, um intelectual e um sociólogo, que ele define, num pequeno trecho, na questão da política. Para a política, poder é a capacidade de impor algo sem alternativa para desobediência. Desobediência, vírgula, respeitando as leis e os direitos. Então, nós, muitas vezes, a gente faz uma colocação errada, nós somos vereadores. Nós não somos nada, nós somos cidadãos, estamos vereadores, porque, outorgados pelo voto e pela democracia, pelo voto popular, nós estamos vereadores. Nós não nascemos vereadores. E ano de 2020, quando terá as eleições, virão outros, outros permanecerão, outros sairão. Então, nós estamos. E somos aqui, hoje 13, formamos um poder, o poder legislativo. Assim também, no executivo, onde você tem o prefeito otorgado pelo voto popular e legitimamente eleito pela democracia, independente se faz coisas boas ou coisas ruins. Isso quem julga é a Câmara, é a população, mas tem que se dar o respeito, porque ele teve o voto e a democracia e exerce o cargo de prefeito. E os secretários, eles são aportes do prefeito municipal. Não foram eleitos, eles são cargos em comissão, pessoas de confiança do prefeito municipal. E, muitas vezes, alguns esquecem que, na verdade, o vereador, Marcos, ele tem o seu mandato, cumprindo a risca, trabalhando, fazendo seu trabalho, ele tem por um período de quatro anos, ou mais, se for reeleito, e o prefeito também. Mas, muitas vezes, alguns secretários esquecem que ele está secretário hoje, mas que amanhã ele pode não ser mais. Basta uma canetada. Então, muitas vezes, é por isso que eu falo, gente, para mim, ser vereador, eu estou no quinto mandato, eu só tenho que agradecer a Deus e as pessoas que me confiaram a isso. Mas, para mim, não muda nada. Eu acho que você tem que vir aqui, externar as suas ideias, não concordar, ou discordar, ou concordar, mas respeitando cada um. Isso eu costumo fazer, e cada um tem a sua consciência, cada um faz o seu trabalho, e da maneira que quiser. Agora, é muito claro, é importante que nós tenhamos o respeito entre nós. Podemos divergir, Flávia, Ana, aos nossos colegas, mas aqui, que fique nesse campo das ideias, que não se transcendam nas nossas vidas, nas nossas amizades. Isso é aquilo que eu penso. Mas, voltando aos secretários, e é importante falar, por exemplo, há muito tempo atrás, há um bom tempo atrás, lá na Sanebave, aconteceu um fato desagradável. Pessoas que tinham o direito à insalubridade, à periculosidade, de repente, elas já tinham. De repente, lhes é tirada. O sindicato participou de reuniões, pagou uma perita, e, infelizmente, a resposta foi o quê? Procure na justiça. Então, muitas vezes, dá dó. Porque o poder, principalmente do secretário, ele é passageiro. Porque é engraçado, a prefeitura, a Sanebave, talvez ela deveria ter feito o PPRA novamente, para averiguar, corrigir as imperfeições. Isso é um dado. Isso está na justiça, o sindicato deve estar trabalhando em cima disso. Um outro dado, por exemplo, eu não sei se para vocês ligaram, essa semana me ligaram quatro pessoas. Realmente, não são, não é um número estrondoso, num horizonte de 3 mil funcionários que você tem na prefeitura. Eu não sei se já fizeram ou não, mas, por exemplo, o cidadão, ele trabalha, ele tem, existe o Concilog, que foi feito na minha época em administração, que é o mecanismo do funcionário poder fazer o consignado, fazer um empréstimo e receber o dinheiro e pagar em parcelas. desde o dia 29, agora, para surpresa, isso foi cortado. Se algum vereador souber, puder me falar, não sei, secretário de governo, não sei se já votou isso hoje ou se votará amanhã, mas, assim, fazem as coisas de uma maneira grotesca, usando o poder e, muitas vezes, achatando as pessoas que estão embaixo com a necessidade. Foram quatro pessoas, fiquei da averiguar, espero que amanhã tenha sido resolvido. Então, gente, cuidado com o poder ou com o falso poder. Precisa tomar muito cuidado nesse quesito. E não pisem naqueles menores. Ao invés de pisar, dê a mão para ajudá-los. Muitas vezes, a arrogância, a prepotência, não leva a nada pela simples palavra do poder. Gente, quem tem poder é Deus. Nós somos aqui simples mortais. Mas, enfim, teria até vários assuntos para estar falando nessa noite, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês e desejar aos colaboradores da Câmara, aos vereadores, à plateia, aos amigos secretários. Vamos discutir sempre no campo das ideias. Na amizade, tenho, de coração, de muitos eu gosto. E de outros, não. A vida é assim, a recíproca não dá para ser com todos. Mas, desejar a todos um feliz e santo Natal. Que Deus possa abençoar, nos abençoar para que venha um 2018 com bastante paz, saúde e prosperidade. E que eu, particularmente, possa vir aqui nessa tribuna e talvez elogiar aquilo que é bem feito, continuarei fazendo críticas construtivas àquilo que continua errado, mas sem denegrir a imagem de ninguém. Isso é o que eu penso, isso que eu espero para esse Natal abençoado a todos nós, a todos vinhedenses, um feliz 2018 com muita paz, saúde e prosperidade. Boa noite a todos.